Música Eu acho interessante que vai trazer mais fluxos de pessoas para transitar aqui nessa área do comércio, né? Mais interessante, traz mais fluxos para cá. Mais veículos transitando, a tendência é chamar mais clientes para os olhos. O comércio não tem estacionamento, a dificuldade é muito grande de estacionamento, segurança, que seria muito importante se fosse colocada mais segurança na área do comércio. Até para a própria população, com certeza. Vai ser mais movimento, mais carro passando, automaticamente mais clientes para comprar. Música Só nas filmas, pedras evoluídas, que cresceram com a força de pedreiros, suicidas, cavaleiros circulam vigiando as pessoas, não importam se são ruins, nem importam se são boas e a cidade se apresenta centro das ambições, parametrivos ou ricos ou transformações, coletivos, automóveis, motos e metros, trabalhadores, patrões, policias, camelôs. A cidade não para, a cidade só crescer, o de cima sobe, o de baixo descer. A cidade não para, a cidade só crescer, o de cima sobe, o de baixo descer. A cidade se encontra constituída...